Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. E nesse vídeo vou apresentar a vocês o ebook desse cara aí, do Zé Ramalho. Esse cara que vocês estão vendo aí. Vou apresentar para vocês esse material aqui com 23 sucessos do Zé Ramalho. Só os clássicos do cara, vocês precisam conhecer esse material e adquirir esse material aqui, cifradinho, com 23 sucessos do Zé Ramalho. Vou mostrar para vocês aqui, o meu contato vai ficar aqui na descrição, meu contato, tá bom? Para você me contactar aí e adquirir esse material aqui incrível do Zé Ramalho. Tem o índice para você localizar cada uma das músicas, tem os acordes, tem os links para você clicar e ver os ritmos e também algumas das músicas, beleza? Então aqui estão alguns acordes, alguns nem tem aqui nas músicas, mas eu coloquei aqui só para você aprender ainda mais acordes aí, beleza? Aqui tem os ritmos e tem o vídeo explicando aí, beleza? Vamos lá então, a gente vai conhecer as músicas agora que a gente tem aqui. Primeira música, Batendo na Porta do Céu. É uma versão do Bob Dylan. Foi gravada pelo Guns N' Roses também, né? Cidadão, essa aqui do Zé Geraldo, se eu não estou enganado. Mas fez muito sucesso também na voz aí do Zé Ramalho, beleza? Cidadão. Criptônia. Algumas músicas aqui eu simplifiquei, ó pessoal. Igual, por exemplo, Vila do Sossego, ó. Dei uma simplificada aí nos acordes. E aí, ó, tem um link aqui para você clicar e ver onde eu estou lá tocando a música, beleza? Jardim das Acácias. Sinônimos. Essa aqui ele gravou com o Chitãozinho e Chororó. Essa aqui, ó. A Serpente e a Estrela, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas essa música é uma versão, né? Amarilho by the Morning. Amarilho by Morning é o nome da versão original dessa música. A terceira lâmina, ó. Também deu uma simplificada legal aí nos acordes. Ó, tirei aquele meio diminuto que tem aqui. Tem um diminuto aqui na frente também, mas... Mas aqui na frente eu retirei ele também e substituí aqui pelo Recon Sétima. Beleza? Tem aqui, ó, o vídeo. Esse link aqui, pessoal, ó. Vou clicar aqui só para vocês verem como é verdade, ó. Vou clicar nesse link aqui. Esse link aqui, ó. Para você ver que vai abrir um vídeo. Está lá no YouTube, ó. Foi direto para o YouTube. Beleza? Onde tem lá... Eu vou estar tocando a música. Beleza? Bom, você não está ouvindo o áudio aí porque eu estou com o microfone ligado aqui. Então você só está ouvindo eu falando. Beleza? Mas vamos lá. Vamos voltar então para... As músicas. Chão de Giz. Chão de Giz. Força Verde. Essa música aqui, ó. Deu um boró, né? Deu até... Rendeu até um processo aí. Uma acusação de plágio, né? Para o Zé Ramalho. Porque essa letra, ela é de um poema. Deu um poeta irlandês, né? E aí veio esse... O poema veio traduzido, né? Para uma revista em quadrinho. Do... Do Incrível Hulk. E por isso que a música chama Força Verde, né? Porque o Incrível Hulk é verde, né? E aí o Zé Ramalho viu a poesia, né? Na revista em quadrinho. Resolveu musicar, né? Fez uma música. E aí um cara que era colecionador de revistas. A revista era de 1972. Se não me falha a memória aqui. 1972. O cara viu a letra da música. Ouviu, né? O CD foi lançado. Não me recordo o ano. Mas foi bem depois. E aí o cara falou. Não, mas isso aqui é de um poema. Eu conheço isso aqui. E foi numa revista. Num jornal lá. O jornal publicou. Enfim. Ele foi acusado de plágio. E aí, enfim. Parece que o caso foi abafado, né? Mas rendeu bastante dor de cabeça para ele. Depois você ouve essa música para você ver. Força Verde. Vamos lá. Garoto de Aluguel. E com relação a essa música aqui, pessoal. O Zé Ramalho depois confessou lá no Jô Soares que ele foi realmente garoto de aluguel, né? Ele estava passando por uma situação difícil. E ele trabalhou como Michê. Enfim, não sei como que fala, né? Garoto de programa e tal. E aí rendeu essa música aí para ele. Mas ele falou que foi por pouco tempo. Admirável Gado Novo, né? Esse título aqui tem uma menção ao Admirável Mundo Novo, né? Do... Daquele autor lá. Não sei falar o nome dele direito. Adels Hollux. Um negócio assim. É um francês. Admirável Mundo Novo. É o nome de um livro, né? Aí ele pegou aí para colocar o nome da música. Admirável Gado Novo. Canção Agalopada. Beira Mar. Essa música tem um ritmo bem particular, né? E lá em cima tem a descrição do ritmo dela. E está lá no nosso curso de ritmos também. No nosso curso de ritmos tem um vídeo explicando como fazer o ritmo dessa música aqui. Beira Mar. Beleza? Quem está fazendo o nosso curso pode ir lá. Que tem um vídeo lá. Está no finalzinho do curso. Beleza? Avorrai, né? Avorrai também tem o link aqui para você clicar. Vai abrir o vídeo. Frevo Mulher. Frevo Mulher. Aqui, ó. Clique aqui para ver um vídeo aula desta música. Eternas Ondas. Mulher Bonita. Mulher Nova Bonita e Carinhosa. Mistérios da Meia Noite. A Única Coisa. Metamorfose Ambulante. É porque o Zé Ramalho fez um disco só com músicas do Raul Seixas, né? E a Metamorfose Ambulante, ele fez uma introdução legal lá que ficou diferente da do Raul Seixas, certo? É uma interpretação diferente, né? Eu coloquei aqui a Metamorfose Ambulante. Na interpretação do Zé Ramalho. Beleza? Aprendendo a Vencer. Essa música aqui é bem legal. Essa música. É de um disco mais recente. Não é daqueles antigos do Zé Ramalho. É... Companheira de Alta Luz. Também é de um disco mais recente, se eu não me engano. Essa música aqui, ó. Companheira de Alta Luz. E acabou, então, o material do Zé Ramalho, pessoal. É... Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E o meu contato tá aqui na descrição, ó. Vou deixar aqui também o link do nosso curso de ritmos. Dá pra você aprender batidas de violão. As batidas básicas aí pra quem tá aprendendo violão. Beleza, pessoal? Adquira aí esse material porque realmente são só os clássicos, pessoal. E o preço é simbólico, tá bom? É um valor simbólico. Vocês não imaginam o trabalho que dá pra reunir tanto sucesso junto, assim, num único material. Cifradinho. Editado aqui. Bonitinho. E com esses links aí também das músicas. Não todas as músicas, né? Mas de algumas músicas. Que tem só umas quatro, eu acho. Que tem o link. Quatro ou cinco. E tem o link também dos ritmos. Não são todos os ritmos. Mas vários deles tem aqui o link embaixo explicando como fazê-los. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abraço. E até o nosso próximo encontro, então. Tchau.